Olá, sejam bem-vindos ao SCB, Só Coisas Boas. Eu sei que você deve estar se perguntando, mas Sérgio, Só Coisas Boas? Você tem incerteza? Nesse momento? Coronavírus! Sim, nós sabemos que esse é um momento difícil e de incertezas para o mundo todo. Mas também é uma pausa para a gente repensar a nossa própria existência como sociedade. Esse é um dos motivos desse programa existir. Esses dias eu me deparei com o John Krasinski. I am John Krasinski. Ator da série The Office, fazendo vídeos inspiradores sobre boas notícias. E é claro que eu sou muito mais simpático do que ele, vai. Então eu pensei, por que não um programa brasileiro dedicado inteiramente às boas notícias do Brasil e do mundo? Afinal de contas, mais do que nunca, nós precisamos nos unir, cuidar uns dos outros, ter solidariedade, compartilhar notícias que sejam como um abraço para todos nós. Aí na semana passada eu pedi para vocês me enviarem boas notícias no Twitter e no Instagram. E eu fiquei surpreso com o resultado. Vocês fizeram um ótimo trabalho. Eu me emocionei com algumas. Sim, eu também choro. E ri com outras. Então, muito obrigado. Solidariedade, amor, arte e alguma diversão são ingredientes que nos salvam nesse momento. Então depois de ler algumas mensagens com sugestões de notícias e da repercussão positiva do meu último WigTV, eu só podia fazer uma coisa. Falar para você que chegou a hora de compartilhar com você e com o mundo essas boas notícias com muita responsabilidade e uma dose de humor. Afinal de contas, quando falamos de mundo, sabemos que estamos todos conectados. Somos todos irmãos. Não é mesmo? Eu sou o Sérgio Maroni e esse é o programa Só Coisas Boas. Não, eu não sei se isso vai dar certo, mas eu garanto que vai deixar o seu dia mais leve. E prometo que vai ser bem mais divertido do que assistir Tiger King no Netflix. Tiger King no Netflix. Tiger King no Netflix. Tiger King no Netflix. Nós vamos começar o nosso programa com uma homenagem aos profissionais que estão na linha de frente no combate contra o coronavírus. Foram várias homenagens ao redor do mundo. Médicos, enfermeiros e todos os trabalhadores da saúde que com muita coragem enfrentam o medo de se contaminar, contaminar suas famílias e nem sempre contam com equipamentos e condições adequadas nos hospitais. Tudo isso para preservar as nossas vidas, porque saúde é um direito de todos, inclusive desses profissionais que estão lá por nós. E você, já agradeceu aos profissionais da saúde hoje? O que tal é exemplo desses vídeos usarmos nossas vozes, bater palmas ou quem sabe até criar uma música para homenagear esses profissionais? Registre esse momento e mande para a gente colocar no próximo programa. Nós do SCB estendemos essa homenagem e agradecimento a todos os profissionais dos serviços essenciais e aos jornalistas, comunicadores e à imprensa em geral. Obrigado. Thank you. Merci. Gracias. Danki. Mahalo. Kitos. Kokkan. Arigato. Aqui no Só Coisas Boas nós também teremos bate-papos e entrevistas interessantes com pessoas que estão formando redes de apoio em prol da população mais vulnerável. Pessoas que estão pensando de forma mais consciente sobre produção, consumo e descarte de produtos. Pessoas com boas histórias e até mesmo você, por que não? Quem sabe eu e você não batemos um papo aqui para contarmos a sua história em tempos de pandemia. O isolamento social, ele é diferente para cada um de nós. E vale a gente lembrar que muitos trabalhadores informais estão sem renda e sem ter o que comer. Por isso é essencial que a gente se una e cada um faça a sua parte como puder. Se você pode ficar em casa, continue. E de preferência, assistindo Só Coisas Boas. E tem muita coisa boa acontecendo no planeta por causa do corona, como a redução da poluição e animais invadindo cidades vazias. Se teve alguém que ficou feliz com essa pandemia, foi a nossa mãe terra. E os primos todos, macacos, tartarugas, cabras. Dá só uma olhada. Em Mumbai, na Índia, macacos fizeram a festa na piscina de um prédio enquanto os humanos estão em isolamento. No país de Gales, olha só que charme. Cabras e bodes passeiam pelas ruas, pegam o sol, aproveitam o dia. Já no Rio de Janeiro, com menos embarcações, a Baía de Guanabara está mais limpa. E algumas tartarugas foram vistas nadando e se alimentando nas águas. No Himalaia, as montanhas ficaram visíveis pela primeira vez em 30 anos. E olhem só que bonitas essas fotos de quem mora lá. Golfinhos voltaram à costa norte da Itália. E a cena foi registrada por italianos e repostada por pessoas do mundo todo. Pois é, foi preciso que um vírus trancasse a gente em casa para termos a certeza de que a natureza fica muito mais feliz sem o homem. Ator talentosíssimo, empreendedor, responsável, engajado, elegante, agregador. Todos esses adjetivos poderiam ser utilizados para me descrever, mas também é o nosso próximo convidado. Com vocês, senhoras e senhores, Matheus Solano. Seja bem-vindo ao SCB. Só coisas boas. Olha que demais, estou adorando, estou adorando. Obrigado, obrigado pelo convite. Obrigado você por ter aceito o convite. Eu quero começar sabendo de você como é que você está enfrentando essa pandemia, Matheus. Pois é, como é que cada um está enfrentando, cada um no seu quadrado. O meu quadrado é um quadrado de muito privilégio. Enfim, acho que nós dois somos representantes do privilégio, digamos assim. Um espaço na casa, familiares, amor em volta. O que mais que a gente precisa nessa pandemia? A possibilidade de ser generoso e solidário, não só através das nossas redes sociais, multiplicando as inúmeras campanhas que acontecem para ajudar os menos favorecidos, como também doando em dinheiro, participando efetivamente das campanhas. Então, é uma série de privilégios. Eu começo o dia pensando nos meus privilégios e termino o dia pensando neles. E durante o dia, é claro que tem angústias e tem as dores e as delícias de se estar numa quarentena, né? A gente está mais próximo da família, a gente está mais voltado para si, porque realmente importa. É um retorno, de alguma forma. É um regresso para alguma coisa mais essencial nossa. Mas, por outro lado, é um lugar de angústia, de como será, de como é que vai ser a recessão depois. E, principalmente, será, a minha grande questão é, será que o ser humano tem maturidade para realmente sair dessa super melhor do que entrou, sabe? Para a gente não esquecer tudo depois que a pandemia passar e voltar a ser o normal, né? Voltar a ser o que éramos antes, né? É receber as lições, porque são lições que a natureza está dando para a gente. Eu sempre gosto de falar que a gente está lutando pela humanidade, né? Eu, você, os ativistas ambientais, nós lutamos pela humanidade, porque a natureza não precisa da gente, muito pelo contrário, né? É, eu já falei aqui algumas vezes e vou repetir, a gente não tem que salvar o planeta, a gente tem que se salvar. Ô, Matheus, nesse período de quarentena, eu acho que a arte e a cultura também tomaram outro significado, né? Na vida das pessoas, elas perceberam o quanto é importante e o quanto a gente morre de realidade sem arte e sem cultura. O que você tem visto de bom nessa quarentena? O que você tem feito de bom? Um curso online, uma música? Tem muita coisa boa, né? Tem muita live boa, né? Outro dia eu vi o Amir Haddad dirigindo um ator numa cena. Nossa, mas olha, eu tenho vontade de chorar aqui. Eu falei assim, estou arrepiado, lembrando como foi bonito. E o ator fazendo para a câmera o texto e aí ele sendo dirigido e depois fazendo de outra forma e enfim. E é o que você falou, assim, a cultura está realmente fazendo um papel, que é o papel dela. Então, eu assim, vou discordar de você de que a gente está descobrindo que a cultura, a gente sempre soube que a cultura é importante, né? É porque a gente está num momento, assim, de mimimis e de escolher times e coisas e tal, que é muito ruim, eu acho, para a inteligência, para a nossa inteligência, né? Não, mas eu acho que o público está tendo mais essa dimensão da importância da cultura, assim, nós que trabalhamos com isso, sabemos da importância da cultura e da arte, mas eu acho que o público mesmo está tomando essa consciência agora, que não pode sair de casa, não tem outro entretenimento, praticamente. É como entretenimento e também como discussão, como reflexão sobre o que a gente está passando, sobre como nós somos enquanto humanidade, com certeza. Matheus, voltando a falar um pouco sobre sustentabilidade, você em 2018 criou a Muda, que é uma loja que só vende produtos sustentáveis ou de upcycling, que também é a mesma coisa, né? Upcycling é uma técnica de produção de produtos sustentável que reaproveita materiais que seriam jogados no lixo, descartados, portanto, transformando esses materiais e agregando valor a eles. Eu queria que você falasse um pouco sobre a Muda, sobre o que você acha, como é que você acha que o consumo vai mudar depois do coronavírus. Vamos falar um pouco sobre isso? A Muda, de alguma forma, é a oficialização, digamos assim, da minha luta pelo meio ambiente, né? É uma coisa, é uma ação concreta na sociedade, no sentido de tentar fazer as pessoas pensarem diferente, pensar num consumo que feche o ciclo, né? Como a gente fala em sustentabilidade. É um consumo que não lida com lixo, lida com resíduo, né? Você não compra só o produto, você compra a ideia e você também tem a noção do quanto aquilo vale, do que aquilo foi, do que aquele material foi, de como ele foi transformado e de como ele está transformando também as famílias de artesãos pelo Brasil que escolheram isso, pegar resíduos de fábrica, de indústrias. É uma cadeia, na verdade, né? Não é só o produto em si, mas é o que ele significa, se você precisa dele. Então, a gente precisa consumir diferente, a gente precisa consumir só o que a gente precisa, a gente precisa tirar do consumo esse caráter exibicionista, fútil, raso e colocar responsabilidade nele. Porque o que você consome, que porventura vai reciclar ou jogar fora, está entupindo o nosso planeta. E que eu espero essa pandemia venha lançar uma luz sobre eles também, sobre esse problema. E principalmente fazer um link entre meio ambiente e saúde, porque eu acho que tem tudo a ver, né? As pessoas não se conscientizam que um meio ambiente limpo é uma questão de saúde também, né? É verdade. É o que fala, né? Vacina contra dengue é saneamento básico, porque não adianta o governo fazer uma propaganda para a gente botar a terra nos nossos vazinhos de planta, enquanto não há saneamento básico. Saneamento básico, meio ambiente limpo é igual à saúde de qualidade. A gente vai normalizando as coisas. A verdade é essa. O Rio de Janeiro fede. A gente sente o cheiro de cocô na cidade maravilhosa. E a gente se acostuma. Com certeza. Agora, falando num âmbito mais pessoal, mais privado, o que você faz em termos de mudança de consumo no seu dia a dia? Eu, por exemplo, aqui em casa, eu uso bucha vegetal, tanto para lavar a louça, quanto para tomar banho, reciclagem. Eu queria saber o que você faz na sua casa, o que você passa para os seus filhos, enfim. São muitas as coisas que a gente pode fazer, né? Tem coisas pequenas, médias e grandes, né? As grandes coisas, digamos assim, são mais difíceis e às vezes são muito onerosas, porque não tem incentivo. Agora, tem as coisas médias, como por exemplo a composteira. Composteira todo mundo pode ter, mesmo num apartamento. Existem vários vídeos na internet para você se interar e fazer a sua própria composteira doméstica. Eu tenho uma composteira muito legal aqui, onde eu vou misturando as minhas cascas de fruta, chá, café, papel orgânico, picotando direitinho, ainda mexendo na terra, o que é muito bacana, e depois cobrindo com folhas secas e tal. Isso é legal porque muita gente não sabe, mas mais de 50% do lixo produzido numa casa está na cozinha, né, Matheus? Não é lixo, é resíduo orgânico que pode virar vida, pode virar, né? Na terra, se decompõe, enfim. É um absurdo, assim, muito grande. Um dos maiores absurdos que existe é a gente sacar comida para apodrecer dentro do saco plástico num aterro sanitário. Agora, as outras coisas que você pode fazer no dia a dia é economizar a sua água, economizar a sua luz, e começar a privilegiar as empresas que investem em novidades na sustentabilidade. Isso é muito importante. Precisamos privilegiar e deixar de consumir, deixar de consumir os que sujam muito e começar a consumir os que sujam menos, ou os que se propõem a mudar a sua forma de embalagem, de produção. Então, se você vai comprar um chocolate, ai, quem não gosta de chocolate? Mas não vai comprar um chocolate. Então, que você abre, e aí cada chocolate está embalado numa embalagenzinha. Então, esse você já, pronto. É o tipo de produto que eu não quero na minha casa. Você e eu somos pessoas a quem nos fere ver uma torneira aberta no máximo. Quando a gente ouve aquele barulho, desliga isso, pelo amor de Deus, porque a gente já virou tarado no assunto, entendeu? Porque uma coisa vai puxando a outra, e a necessidade da gente fazer bem, porque isso volta também, né? Isso volta também. A gente começa a olhar para a natureza de um jeito muito mais pertencente a ela. A gente está cuidando da gente. A verdade é essa. Exatamente. A gente tem a visão que a natureza é uma coisa e nós somos outras. Não, mas a gente é a natureza, né? Queridão, adorei o nosso papo. Muito obrigado. Eu também. Olha quem apareceu no final do papo. E o Ivão Lido que apareceu aí. Muito obrigado por ter esse convite. Estou com saudade. Quando passar isso aí tudo, a gente vai se encontrar pessoalmente. Abraçar, né? Sentir o cheiro do outro. Como a gente sente falta disso, né? Vou te contar. Tá, ele estava pedindo para lembrar que amanhã é aniversário da Paula, que é a minha mulher mãe do Benjamin. Vamos cantar parabéns para ela, então, Benjamin. Vamos. Começa aí, vai. Está com vergonha de falar. Papai, estou com vergonha. Está certo, filho. Beijo, Benjamin. O papai que é sem vergonha, né? Lindão. Parabéns para os seus filhos. Parabéns para o ser humano que você é. Sou muito teu fã. Eu também sou muito teu fã, cara. Como ser humano. Estamos juntos, viu? Estamos juntos. Graças. Que bom que nós estamos nessa luta. Que na minha visão, a questão ambiental é a questão das questões. E eu acho, tenho certeza que o corona é um reflexo disso também. Fique bem, meu querido. Fiquemos. Beijo. Beijo. Você já ouviu falar na economia da rosquinha? Não? Ok, a essa altura você deve estar duvidando da minha sanidade mental, mas a economia Dunnett existe. E eu traduzi para a rosquinha porque eu achei bem mais simpático. A capital da Holanda, Amsterdã, é a primeira cidade do mundo a aplicar esse modelo. Proposto pela economista e autora inglesa Kate Hayworth, a economia Dunnett muda a forma como nós vemos o desenvolvimento da economia. Nesse modelo, o furo da rosquinha é o mínimo necessário que as pessoas precisam para uma vida digna. A cobertura da rosquinha é o teto ecológico. Ele estabelece limites em que a humanidade não deve ultrapassar para não prejudicar o meio ambiente. E a massa é o espaço em que as necessidades humanas e as do planeta estão sendo atendidas e respeitadas ao mesmo tempo. A autora afirma que a economia deve atender as principais necessidades de todos, mas sem promover o esgotamento dos recursos naturais. Em uma cidade com a visibilidade de Amsterdã, tomar essa iniciativa é uma ótima notícia e pode influenciar outras cidades a mudarem esse paradigma econômico do crescimento a qualquer custo. Afinal, essa é a única maneira de garantirmos um futuro para as próximas gerações. E com todas essas mudanças acontecendo por conta da pandemia, países liderados por mulheres estão se destacando no combate ao coronavírus. Um jornal italiano os classificou de os sete magníficos. Islândia, Finlândia, Noruega, Dinamarca, Nova Zelândia, Alemanha e Taiwan. E sabe qual é a estratégia em comum que essas mulheres utilizaram? Nenhuma delas negou a seriedade da doença nem o poder de propagação do vírus no começo da epidemia. A rapidez para tomar decisões também foi um dos motivos de sucesso da presidenta de Taiwan, Tsai Ing-wen. No dia 31 de dezembro, no mesmo dia em que soube do surgimento de um vírus em Wuhan, na China, ela determinou que todos os passageiros retornando da cidade deveriam ser monitorados. Resultado? São apenas 427 casos e seis mortes desde então, num país que fica ao lado da China e tem quase 24 milhões de habitantes. Na Finlândia, Sanamarin, de apenas 34 anos, usou os poderes das redes sociais para conscientizar a população. O país registra menos de 5 mil casos e 172 mortos até o momento, com uma população de quase seis milhões de habitantes. Na Islândia, a primeira-ministra possibilitou que toda a população realizasse testes gratuitamente. E a Angela Merkel, da Alemanha, ampliou ao máximo a testagem para a população, financiou com dinheiro do governo milhares de leitos de UTI e equipou os trabalhadores da área da saúde. E hoje sobram leitos, uma realidade muito diferente de diversos países. Sim, o futuro é feminino. E olha só que ótima notícia. Pesquisadores da USP desenvolveram um respirador de baixo custo que é produzido em duas horas por um valor 15 vezes mais barato do que o utilizado atualmente no tratamento do Covid-19. O respirador já foi aprovado em humanos e agora será enviado para a Anvisa. É esse Brasil que enche a gente de orgulho, não é mesmo? Tá aí a prova de que investimentos na educação e na ciência são tão importantes para todos nós. Eu não sei você, mas eu tenho certeza que esse pessoal que acredita que a Terra é plana e descredibiliza a ciência vai sair correndo para tomar a vacina do Covid-19 quando a mesma for inventada por quem? Pela dona ciência, a mesma que nos alerta a exatos 170 anos dos perigos do aquecimento global. Um vivo aos cientistas e às nossas universidades, professores e pesquisadores. O nosso programa está chegando ao final, mas as boas notícias não acabam nunca e voltamos na semana que vem com mais. Isso por si só já é uma ótima notícia, não é mesmo? O SCB é para a gente conversar e compartilhar só coisas boas, mas é claro que nós não somos os primeiros a fazer isso. Então se você quiser seguir lendo e tornando o seu dia um pouquinho mais feliz, acesse os sites Razões para Acreditar e só Notícia Boa, dentre outros que nos fazem sorrir diariamente. Nós vamos vencer essa guerra com bom humor, positividade e muita responsabilidade, valorizando o trabalho coletivo e a solidariedade. Então se puder, fique em casa por você, pela sua família, pelos profissionais que estão na linha de frente dessa batalha. O cuidado de si é condição para o cuidado com o outro. E como eu disse no último vídeo do IGTV, é uma bênção poder ficar em casa e ganhar essa guerra do sofá. Vai passar e ao final de tudo isso nós sairemos melhores e mais humanos. Gostou? Então curte, se inscreve no canal, compartilha, comenta, conta a sua história pra mim. Nunca te pedi nada, vai. Estamos aqui toda semana agora, eu e você, todo sábado, o SCB, só coisas boas. Pra você, pra mim, pra todos nós. Até a próxima.